Vamos lá pra eliminatórias da Liga Latina de Mortal Kombat 1, ó, Gustavo Page contra Valentin. Gustavo Page jogando de Liu Kang e agora o Valentin jogando de Reptile, essa eu quero ver. Vamos ter um Reptile insano enfrentando o Gustavo Page, um dos grandes jogadores aí da nossa cena. Mas ó, tem jogador novo aí desse top 16, Speed, ó, jogador de Reptiles, hein? Vamos acompanhar. O Reptile é um personagem aí que tem os seus defeitos, mas eu gosto dele, Gustavo, é um personagem que você consegue trabalhar bastante coisa, você consegue jogar bem. Só que, né, se você conseguir entender as falhas dele, e eu acho que o Liu Kang joga bem contra ele, o Page sabe muito bem disso também, ó lá. Ih, rapaz, já mete o primeiro grabzinho ali com o Bavion, faz ali o 3-3-3, 220 doletas, vai controlando a luta. Agora a primeira luta aqui pra vocês, qualificatórias pro top 8. O Valentin já bota ali, opa, passinho do Beridinho, como interessante, troca de lado. Olha só, cara, combinho otimizado e põe no canto que eu quero ver, bebê. E ó, conversão sensacional. Valentin vai jogando muito, vai botando o jogo pra cima do Page. É um jogador pro ativo, é um jogador com alegria nos dedos, Speed. Ah, cara, ele é bem daquele jeito, né, ó. Jogando que ele não tem barra, agora vamos ver o que o Page vai fazer, ele vai gastar suas barrinhas. Nem vai, já vai direto o Fator Novo. É, rapaz, vamos ver se o somato tá escalado, hein. Vamos fazer essa conta aí, o Valentin provavelmente ele tá esmagando os seus botões. Mas eu acho que aqui empinou, tá muito bem matado. Tô achando que o Gustavo Page vai levar esse primeiro round e é isso, Speed. É, levou o primeiro round, ali ele não quis arriscar, apesar do Page ter três barras, eu concordo. A barra, em alguns momentos, ela pode ser mais importante do que o Fatal Blue. Até porque, é, vir com o terceiro, o segundo round aí com duas, com três barras é muito valioso. Vamos nessa. Faz o F4 agora o Page. Opa, contestação interessante agora do Valentin, hein. Prontamente quebrado. Já bota o moletomzinho ali pra não tomar aquele zone do Cunha Lauro, né. É um Camel que realmente controla espaço. É um Camel, inclusive, né, Speed. O Sub-Zero faz muito bem essa match, hein. Sem sombra de dúvida, porque aí o Page não consegue zonear, não consegue mandar suas magias e sempre vai ter o tanque ali do casaco do Sub-Zero. Olha o problema aí, ó. É, rapaz, o bonequinho é mão de chumbo. Vamos ver, trabalha, faz o poke. Consegue ali a fuga agora o senhor Gustavo Laparri, né. Vai chegando muito forte. É, bebê, tem que respeitar o moletom. Mas agora o Gustavo pegou, hein. B no B2, 3. Bota o Chapeleto agora pra trabalhar ali. Vai trabalhando bem o Valentin, vai controlando espaço. Life Lídia dele, ó. Vai do passinho do caranguejo. O antiaéreo é sensacional, bebê. Não pula não, ó. Que dano interessante. E um round pra ele, Speed. Gostei desse... Gostei desse estilo de jogo dele, viu, cara. Tá contestando o jogo do Liu Kang. Provavelmente, se o Page não levar essa daí, ele já vai ter que tocar, porque não... Não tá funcionando. Não tá funcionando. E vamos nessa. Ih, rapaz, levantamento agora do Page. Vamos ver. Ih, olha só, cara. O Valentin ali. Não fez a punição. O Gustavo Page agradece. Trabalha agora o grevezinho safado ali. O Page malandro. O Page é o inegarrável. Não tem jeito. O homem tem a reação incrível, né. Pô, a reação do cara é daquele jeito, né. E ele tem... Já vai completando as suas três barrinhas no canto aí. Vamos ver que ela é plus. E... Ih, rapaz. Vamos nessa. O dano é interessante, mas o Valentin malandro. Troca de lado. Vamos ver. O wake-up não teve o antiaéreo, mas o Gustavo Page faz uma conversão incrível. Que dano é esse? Sensacional. E mais um agarrão. O Valentin bugado não sai de greve, Speed. É, ele tá deixando passar aí algumas coisas. Claro que o Lioquem, o jogo dele é esse, né, Buio? É F4 e agarrão. Você faz ali o plus, dois, dois. Você faz algumas estratégias que foi basicamente o plano de jogo do Gustavo. E deu muito certo, cara. Eu gosto desse tipo de jogo aí também. Entretanto, o Valentin tá se deixando agarrar muito. E às vezes uma contestação ali no meio do grab já muda o que o próprio Page tem que fazer em seguida. É, rapaz. Mas o Valentin botou jogo, hein, cara. Aqui não tem luta fácil. Isso aqui é Liga Latina. É o maior campeonato aí de Mortal Kombat do Brasil. Valendo dinheiro, né. Lembrando que cada etapa da Liga Latina vale premiações aí que, né, equivale a 15... Ih, rapaz, agora eu buguei, hein, cara. Mas, ó, premiações em dinheiro. Todas as etapas, inclusive a grande final. E todas as etapas offline também da Pro Competition. Vale premiações diretas aí da Warnespeed. É, premiação pra galera que tá chegando aí. Então participe, participe, se classifique ou não. O importante é participar. Mas se você se classificar, se você ir bem, tem uma graninha envolvida ali que vale a pena. E a luta já tá de novo aí. Eu acho que o Valentin, ele tá jogando certo. Ele tá escolhendo corretamente o seu Camion ali, o seu lutador de parceria. Só que tá cometendo alguns erros, como esse que ele acabou de cometer. Passou o turno de roubeiro. É, rapazinho, a ombrada veio. Vamo nessa. Faz o lowzinho pilantra ali. Mas o F4 agora do Gustavo é sensacional. Vem no Papatinho. Hum, hum, hum. Faz o setup mais o agarrão pra trás. O Valentin gosta. Ele se amarra no agarrão pra trás. E o Gustavo vai combando e vai convertendo, ó. É, agora vem a conversão completinha. Mas tem que quebrar. Vamo nessa. Vamo nessa. Vamo. Faz o lowzinho pilantra agora do Valentin. Opa! Autotec agora sensacional. Tem troca de lado. Reposiciona. Faz ali a gofadinha. Tem o Life Elite agora o Page. O Valentin vai se defendendo. Vai virando o passageiro do Abalo. Toma a chapeleta negativa. O Gustavo não para, Speed. O negativo vira positivo na mão dele, ó. Ele não quer saber, meu amigo. Mesmo no menos três ali, se precisar, ele vai da pôr que ele vai. Porque aí entra o posicionamento. Nossa, confirmação interessantíssima aí do Page, hein. Já vai fazendo um combo suplente. 40% lá. Ai, papai. Que dano gostoso. Toma! Agora a troca de lado. Vamo ver. Sempre interessante o Liu Kang. Mão de chumbo, como sempre. É um personagem duro. É um personagem com bons botões. Não tem muito mix-up, mas bate doído, né? Com certeza. E o Page vai trabalhando aí, jogando todo o seu gameplay de pressão lá. E contestando na volta do Reptile. Lembrando que quando o Reptile ele volta, se você defender com flawless block ali, tem uma janela grande pra você apertar botão. Mesmo sem defender, o Page ele tá tão bem condicionado na pressão que ele mete a mão e consegue ali, mesmo que não de punição, porque o Reptile, por outro lado, não tá tão bem assim mentalmente. É, rapaz. E é isso. O Page agora parece que foi mais convincente. O Valentim deu aquela diminuída. Mas, ó, o Valentim é muito bom jogador. Jogador de Reptile. É um personagem que não é muito forte dentro do meta. Então, ele tem essa vantagem do desconhecimento da match. Mas o Gustavo, visivelmente, bem preparado pra enfrentar esse Reptile, né? Tá. Tá muito bem preparado. Como eu disse, o Liu Kang joga muito bem a match, né? O D3 ali mesmo já tem uma distância que dificulta pro Reptile. Talvez o Valentim, ele possa estar usando pouco o seu armor, né? Um armor arriscado, o do Reptile. A gente sabe disso. Mas isso, pelo menos, pode tirar, em determinadas situações, a pressão do Page. O problema é que o F4 de Liu Kang é muito forte. E olha só, cara. O Valentim tá errando boas oportunidades aí de punição. O Gustavo não tá nem aí, ó. Vai empurrando, né? Vai empinando a lambreta ali. E vai aplicando o seu dano sempre que pode, né? Um cara que tem um aproveitamento incrível de qualquer situação, né? O Gustavo Page, ele tá sempre ligado, né? Com certeza. O Valentim, por outro lado, ele tá repetindo algumas pressões, né? Talvez se ele fizer só o 3-3 do Reptile e parar um pouquinho, dar um backdash. Ele sempre faz o 3-3 em seguida, aperta algum botão. Isso daí... Ih, rapaz. Ih, rapazinha, mais um grebezinho pra trás. Escoge o peito do neném. O dano é interessante. Vem o Gustavo Page pra finalizar. Ele gasta tudo. Deixa ali no pelo no Pixel Mágico. E aí, tá finalizado o match point pro Gustavo Page. Rapaz. Fazendo um speedrunzinho aqui. Esquisita, né, Speed? Tá estranho. Finalmente acertou. Mas dropou de novo, Buio. Ele tá cometendo muitos erros de drop. Você vê, tá com uma combinação interessante aí com o Reptile e o próprio Sub-Zero. Mas não tá precisando nem zonear o Page porque a pressão tá dando certo. Vamos ver se agora essa história muda. Vamos nessa. Já dá gofada ali. Vai ficar invisível. Vamos ver. Agora, hein? Agora o Gustavo se defende. O que que é isso, cara? Gustavo Page agora é a mãe de Ná, né? Pesa a bola de cristal ali, defendeu tudo. Trabalha bem agora o grebe. É um round importante agora pro Valentim pra ficar vivo aqui na Winners. A proteção ali é importante nessa distância. Ele pode mandar a magia do Reptile, né? Só que toma de bobeira. O Page tá com três barras e isso vai ficando mais... É mais difícil de você contestar se tiver que dar um combo. Vamos ver. O Doudinho agora é defendido. Vamos ver. Gustavo agora faz os set frames. Trabalha na chapeleta. Opa! Tem que quebrar o Gustavo. Quebra bem. Já bota o moletom ali. O Valentim vai tentar buscar essa luta de peito. Mas o Gustavo não para. Ele tá carente, Speed. Alguém dá um abraço no Gustavo porque ele não para, cara. Agarra 24 horas e dá de novo o que ele gosta, Speed. Pois é. E 19 segundos na tela já tá em 15. O que vai acontecer de novo, Page? Não, não. De brincadeira. O Page agora tá pelo meme, hein? Aqui já virou meme. Vai trabalhando forte. Chega. Oito segundos. Faz o B4 ali. O F4 pra finalizar. E é 3 a 0. Gustavo Page, lutador de jiu-jitsu. É isso. Meu amigo, foi no chão que o homem é faixa preta. Que isso. Muitos agarrões. Pelos meus cálculos aqui. Só teve um tag por parte do Valentim. Que ele tentou uma estratégia aí junto com o Sub-Zero. A estratégia foi interessante, né? Entretanto, a todo momento, ele sentiu a pressão ali do Page. Ele errou algumas conversões. Mas vamos ver aí no replay. Olha lá. Olha o que que teve. Bastante agarrão. É, cara. A gente não consegue ver input ali. Mas, cara, o Gustavo Page abusou. Teve um agarrão aí que foi um absurdo. Acho que foi esse aí, ó. O Valentim fez o dash e o Page agarrou no meio do dash. Justamente. Né? E a gente tá vendo aí os melhores momentos, né? Esse chapéu aí extremamente negativo. Mas por alguns segundos, né? O Gustavo Page voltou aí alguns meses no tempo e conseguiu deixar positivo o Speed. Verdade. O Page tá jogando o patch de dois meses atrás aí, né? E o Valentim não se ligou nisso a tempo. Esse daí o Valentim trocou o lado. Mas em seguida, ó. O Page já pegou de novo. Essa jogada aí foi bem carca. Conversão incrível, hein, cara? Muito boa a conversão do Page. É, rapazinho. Mas o agarrão pra trás ali, fazendo história, ó. E nessa variação com o Kung Lao, ele tem esse potencial incrível, né? De trocar de lado, de combar, de fazer conversões. Claro que é tudo muito escalado, né, Speed? É uma versão nerfada do combo, mas a possibilidade de ter um combo partindo de um agarrão é muito forte, né? É, justamente. E isso faz toda uma diferença, né? Quando você tem essa proposta de jogo, que é a fusão, né? A união entre, a sinergia entre o Kung Lao e o Liu Kang. É um jogo de muito stagger. É um jogo de muito F4. Ou seja, ele dá aqueles chutes dele. E você fica com medo do agarrão. Porque cada agarrão é, no mínimo, 20% ali da sua vida que vai embora. Então, parabéns pro Page. Ele fez esse plano de jogo. Deu muito certo. Já do lado do Valentim, as coisas não foram tão boas assim. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo?